É uma grande satisfação recebê-los em mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje temos a grande alegria de receber a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. A professora Márcia Barbosa possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular desta instituição e membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências Atuais. Tem experiência na área de física com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente no tema água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Justamente pelo estudo dessas anomalias, a professora Márcia Barbosa ganhou o prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o prêmio Cláudia em Ciência, ambos no ano de 2013. Em paralelo, Márcia Barbosa atua em questões de gênero, pelo que ganhou a medalha Nicholson, da American Physical Society, em 2009. Por sua atuação pela pós-graduação, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da Capes, em 2016, e por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018, da Presidência da República, a medalha do mérito científico como comendadora. Márcia Barbosa atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq no nível 1B. Água, da era do gelo à nanociência, é o tema do nosso webinário de hoje. Professora Márcia Barbosa, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A partir desse momento, a audiência é sua. Eu vou começar com uma confissão. Eu adoro água. E a razão por que eu adoro água, porque é o único material que eu consigo ter no planeta, sem precisar estar no laboratório, no estado líquido, sólido e vapor, como ilustra essa fotografia que vocês estão vendo aí, não é um cartão, é uma fotografia tirada por um conhecido meu, chamado Clóvis Jardim, que viaja pelo mundo e tira fotos belíssimas. Ah, obviamente, para quem vive aí na tampa do Brasil, na Amazônia, um pedação de gelo dessa é uma coisa impensável, mas existe no planeta, nos três estados da matéria. E essa curiosidade pela água, ela é compartilhada com um monte de gente, que é o meu grupo de pesquisa, que envolve pessoas que olham diretamente água, outros que olham água misturada com outras coisas, e outros que olham aqueles seres humanos que têm 70% do seu corpo composto de água, olhando questões sobre gênero, ciência, política científica. Então, é uma mistura de pessoas que trabalham juntas. Mas por que estudar água? Essa pergunta eu sempre ouço quando eu digo programa, eu estudo água. Ah, água, mas que você engaça, por que eu estudo água? Bem, se eu pegar toda a água do planeta, pega toda a água do planeta e coloca num tambor. Ah, esse tambor que está ilustrado aí na fotografia, o tambor cumprido. O sonho, o sonho que é nessa leteria, seria ter esse tambor. A água que a gente tem no planeta, que cobre 70% do planeta, 97,5% dela é água salgada. É um monte de água salgada. Água que não é salgada são 2,5%. Agora, eu vou pegar esses 2,5%, que não é salgada, porque salgada é complicado para a gente usar, para produzir comida ou para se alimentar, e vou expandir essa água. A maior parte dessa água não salgada é gênero. Cerca de 70% é gênero. Depois, se eu olhar, vai ter um pouquinho de vapor d'água, principalmente aqui no Sul, nessa época do ano, começa a esfriar e a gente tem muito vapor d'água. Tem um monte de água subterrânea. Na verdade, o Brasil tem um superaquífero, que cobre toda a região Sul, chegando até São Paulo, que está a um quilômetro abaixo, que ainda não está intocável, igual aqui foi o Guarani. E depois, aquele pedacinho, estão vendo? 0,3% dos pontos, dos 2,5%, é a água que a gente tem utilizado em rios, lagos, etc. Será que essa água é pouca? Porque ela é pouca, sendo 0,3%. Mas, para alguns, talvez ela não seja pouca. Para vocês que moram no norte do país, ou eu mesmo, em qualquer parte do Brasil, a gente tem muita água, então não parece que tem pouca água. Para mensurar, será que temos pouca água? Foi desenvolvido pela Unesco um medidor, que chama-se de estrés hídrico. Estrés hídrico significa que tu calcula quanta água tu precisa, e tu calculas quanta água tu tens, e tu faz um balanço. Tu entra em estrés hídrico quando tu tem menos água do que tu precisa para viver. E aí, com a Norio, em 1950, o planeta, mais azul, quer dizer que tu tem mais água que precisa para viver, rosa já está menos água que precisa para viver, vermelho, tu tem um super estrés hídrico, não tem condição nenhuma de viver. Vocês veem que em 1950, nós já tínhamos toda a Europa, parte da Ásia, e o norte da África com sérios problemas. Passado, em 1995, vocês estão vendo que está tendo um avermelhamento do mundo, vem um processo diferente com o processo político que a gente observa atualmente. Está ficando mais vermelho o planeta. Por quê? Porque a quantidade de água é fixa, mas a quantidade de pessoas não é fixa. A população vai aumentando e mais regiões do mundo vão entrando em estrés hídrico. É bem curioso vocês notarem que eu tenho regiões, tem Europa em estrés hídrico, e a gente nunca vê muito sentimento de falta d'água na Europa. Na verdade, a Europa não vive uma pior situação porque ela não produz o alimento que ela come. Então, toda a água é dos outros para produzir o alimento que ela come. Se ela tivesse que produzir o alimento que ela come, ela estaria já num super estrés hídrico. Então, nós estamos entrando. E para daqui a pouco, a previsão para 2025 é que metade do planeta vai viver sob estrés hídrico. Vocês notam que para 2025, os Estados Unidos estão saindo, já tem super regiões de falta d'água nos Estados Unidos, quando eu olho localmente, mas o país inteiro vai começar a entrar na zona perigosa. O México já vai entrar na zona perigosa e a Argentina vai começar a sofrer alguns impactos. A África inteira quase vai estar com problemas. Então, nós vamos ter grandes regiões do mundo com esse problema de estrés hídrico e falta de água. E aí, vocês vão pensar, vou parar de tomar banho, vou economizar água, não vou lavar louça, já que eu não gosto de lavar louça mesmo. O problema do estrés hídrico é que o pedaço da água que a gente utiliza, que a gente chama de municipalidades para a vida cotidiana da gente, é pequenininho. Depois a indústria vem aumentando, mas o grande consumidor de água é a agricultura. Então, se alguém quer melhorar o consumo de água, diminuir o consumo de água, ela tem que parar de comer, porque a agricultura é o vilão. E vocês veem que o passar do tempo vai aumentando, porque vai aumentando a população. Nós vamos tendo mais e mais problemas do que produzir, e vamos ter mudanças climáticas que vão gerar mais problemas ainda nessa produção e nesse consumo de água. Então, realmente, a gente tem que pensar em maneiras inteligentes desse uso de água e focar muito fortemente na água agrícola, porque as outras não são competitivas quando eu olho a quantidade de alimento que eu vou precisar produzir. E são muitas estratégias que as pessoas estão utilizando. As pessoas estão começando a desenvolver coisas agrícolas que sobrevivam, a água salgada, para começar a utilizar a água do mar. Tem processos de dessalinização que já existem. As pessoas estão começando a pensar estratégias para ter mais água, já que se a população continuar crescendo, nós vamos aumentar ainda mais o nosso problema. A estratégia do nosso grupo é um pouquinho diferente. A gente diz assim, olha, a água, a água é essa molécula comum que todo mundo olha e não dá bola, que está na geladeira, que está... A água tem mais de 70 anomalias. O que é uma anomalia? Anomalia é um comportamento dinâmico, termodinâmico, estrutural, que é diferente dos outros materiais. Então, tudo aquilo que ela faz, vocês provavelmente estão acostumados com água no cotidiano, não é igual ao que os outros materiais fazem. Mas como ela está no nosso cotidiano, a gente acha que aquilo é normal. Então, é o contrário, de perto aí a água é normal, porque a gente vê ela todo dia no nosso cotidiano, mas ela tem mais de 70 anomalias. E a ideia do nosso grupo é, quem sabe, eu vou usar as anomalias para produzir água limpa. Vou usar alguma propriedade bizarra da água, esquisita da água, que é diferente dos outros materiais, para produzir mais água limpa. Porque até agora, todas as iniciativas para produzir mais água com plantas de salinização enormes, utilizam só propriedades em que a água é igual aos outros materiais, porque são as propriedades bem estudadas. Então, não uso nada de bizarro da água, não tomo a vantagem dela ter algo bizarro para desenvolver mais água limpa. E nós não estudamos as bizarrices para dizer, eu vou usar talvez essa ou essa bizarrice para produzir mais água limpa. Agora, eu vou ter que falar das bizarrices. Eu vou falar de algumas bizarrices, que são as mais comuns. E o primeiro, a primeira dessas bizarrices é o calor específico da água. Ele está ilustrado aqui, o gráfico está pequenininho, mas é o calor específico versus temperatura. E embaixo, eu coloquei do metanol. O metanol não é bizarro, ele é bem comunzinho. E aí, vocês veem que o calor específico do metanol, à medida que eu aumento a temperatura, ele aumenta o valor do calor específico. Mas o que é mesmo calor específico, Márcia? É a quantidade de calor que eu tenho que dar para o material para ele aumentar em um grau a temperatura. Isso quer dizer que quanto mais alta for a temperatura do meio que esse material está, eu tenho que dar mais ainda calor para aumentar mais um grau. E na água, isso é verdade, a partir dos 40 graus. Mas abaixo dos 40 graus, ela faz uma coisa que é bizarra. Ela aumenta o calor específico, fica cada vez mais difícil aumentar essa temperatura. Tem que dar um baita calor, como se diz aqui no sul. Então, ela tem esse mínimo que não aparece nos outros materiais. Mas tem uma segunda propriedade do calor específico, que é o fato que o calor específico da água é bem elevado. Se vocês compararem os números nos eixos Y, vocês vão ver que o número da água é duas vezes. É duas vezes mesmo, porque eles estão com uma unidade de mil de diferença. Então, é duas vezes maior que o metanol. E o que quer dizer um material com um baita calor específico? Quer dizer que é um material que eu tenho que dar muito calor para ele aumentar a temperatura. E vocês veem que coisa maravilhosa que a água é isso. Porque a água cobre nosso planeta. Se ela tivesse um calor específico baixo, qualquer variação de quantidade de calor local variaria muito a temperatura. Eu teria gradientes de temperatura nos oceanos imensos. Eu teria gradientes de temperatura mesmo quando eu vou atravessando um rio que passa de uma região com muito calor para outra região. E isso provocaria efeitos na vida desse rio. Então, que maravilha que a água tem esse calor específico elevado. E nós, nós somos um monte de água, 70% de água. Se a água tivesse um calor específico baixo, nosso corpo deveria ir reagindo a isso. E vocês meio que sentem isso do calor específico quando vão na praia. Quando eu vou na praia aqui no sul, a gente vai muito mais à praia de mar. Que tem ondão, é gelado, etc. Quando eu vou na praia, o que acontece num dia muito quente? Que é bem raro. Mas às vezes acontece no verão da última. Um dia muito quente, a areia vai estar super quente. E a água vai estar de boas, não vai estar muito quente. Ou mesmo quando vocês vão ao rio, a parte de fora, pedra ou areia, vai estar quente. E a água vai estar de boas. À noite, quando vocês forem no rio ou na praia, vocês vão ver que a areia vai ter gelado. Porque trocou a temperatura. Não acho que no norte do país troque muito a temperatura, mas no sul, a noite fica bem gelada. E aí a areia baixa, porque ela tem esse calor específico. Aqui estou supondo que a areia basicamente é sílica, que é muito mais baixa que da água. Então, a temperatura da água varia muito menos do que a temperatura, por exemplo, da sílica. E essa anomalia é super importante para a manutenção de vida. Uma outra propriedade muito interessante é a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É a resposta que o sistema tem no volume quando você aperta o sistema. Então, você aperta o sistema, como é que ele responde? Por exemplo, um sólido, você vai apertar o sistema e para responder, você vai ter que apertar muito. Então, ele tem uma compressibilidade quase nula, porque eu aperto e nada acontece. Num gás, é compressibilidade altíssima. E aí eu estou ilustrando a compressibilidade da água versus a temperatura. De novo, aquele formato inútil estranho, que já aparecia no calor específico. E abaixo, eu estou colocando do tolueno para diversas pressões. Aqui os gráficos para a água estão todos a uma atmosfera. Mas no tolueno eu exagerei para ver se eu conseguia algum u, mas não consigo um u. Então, esse comportamento exótico. Mas mais exótico que isso é a baixa compressibilidade da água. Ela tem uma compressibilidade muito mais baixa que a do tolueno, por exemplo. E o que quer dizer um material que tem baixa compressibilidade? Quer dizer que a água, embora esteja líquida, muitas vezes ela funciona como um paredão. E a gente vê isso muitas vezes quando tenta comprimir a água. E a baixa compressibilidade da água foi o que deu origem a essa transmissão tão violenta que foi o tsunami. No ar tem uma transmissão, mas não é tão violenta quanto aconteceu no tsunami, por causa dessa baixa compressibilidade da água. Uma propriedade que vocês veem mais cotidianamente na vida de vocês é o coeficiente de expansão térmica. Que quer dizer o quê? É a variação do volume com a variação da temperatura. Nos materiais normais, o coeficiente de expansão térmica é uma coisa aborrecente, quase uma linha reta. Na água, não só ele decai, como ele fica negativo. Então, o alfa é a variação do volume com a temperatura. É uma variação. Quando eu tenho uma variação de volume com temperatura, que é uma derivada, trocando de sinal, isso significa que a função é um nu. Então, eu vou olhar a densidade da água, ela vai ter esse formato de U, parecido com os outros formatos de U, mas agora virado para baixo. E ela vai fazer uma coisa que é muito exótica. À medida que eu vou baixando a temperatura na maioria dos materiais, o material vai se comprimindo. Ele vai ficando menorzinho, ocupando menos volume, que nem a gente aqui no sul, um dia frio. Hoje está fresquinho aqui até. Então, a gente se comprime. A água, ela faz isso até 4 graus a uma atmosfera. Depois ela faz isso. Tu baixa a temperatura, ela aumentou. Vou abrir. Ela vai diminuindo o volume e aí ela aumenta o volume. E aqui eu estou mostrando a densidade, então ela vai aumentando a densidade. O material normal iria aumentando, 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 aumentando. Então, sempre a água aumenta e depois diminui, se espraia. É um fenômeno muito, muito, muito importante, porque isso significa, lembra, eu estou olhando a densidade de água. Isso significa que quando eu vou baixando a temperatura a partir de 8 graus, lá no fundo fica o 4 graus. Por quê? Porque é o mais denso e a gente sabe que corpos mais densos afundam. Então, a água a 4 graus é mais densa que a em 8 graus, ela está lá no fundo. Aí eu vou baixando mais a temperatura, só que agora a água a 4 graus continua sendo a mais densa. Ela continua no fundo. Vocês veem que de 8 para 4 eu baixo a temperatura. Eu vou baixando a temperatura, eu vou ficando mais densa, a água a 4 graus fica no fundo. E de 0 a 4 graus continua a água a 4 graus lá no fundo. Se a água fosse um líquido normal, que vai ser cumprido até 0 graus, até chegar no sólido, o que eu teria é que a água a 0 graus ia estar lá no fundo. Essa água a 0 graus ia virar gelo a 0 graus lá no fundo. E nós iríamos congelar rios e lagos de baixo para cima. E a cada inverno mataria toda a vida. Obviamente, onde tem temperaturas baixas como essa, que é mais no sul, na América do Sul e no hemisfério norte, em partes da Ásia. Não me imagino que em muitas regiões do Brasil isso não, a maioria das regiões do Brasil isso não aconteceria. E você dizia, grande coisa que se fosse o contrário, para mim não ia afetar. Na verdade, ia afetar sim, porque a água, ela, um aumento da existência da vida da Terra, a água cobriu o nosso planeta congelado. E se ela congelasse de baixo para cima, nós não teríamos um problema que ia matar toda a vida. Se vocês querem ver um exemplo, um exercício muito simples, que dá para fazer até em casa, para mostrar essa anomalia da água, vocês pegam um copo de água e colocam um pedaço de gelo. O gelo, que é a fase sólida da água, flutua. Mas se vocês pegarem um material comum, e aí eu estou citando parafina, porque eu sou da geração que ia surfar e pintava, passava na prancha e no cabelo parafina, mas eu acho que essa geração mais atual não usa esse tipo de material. Mas na minha geração sempre tinha parafina em casa. Se derreter a parafina e deixar um bloquinho sólido, e colocar a parafina sólida dentro da parafina líquida, vocês vão ver que a parafina vai afundar, porque a fase, a parafina é comum, não é excepcional como a água, e sua fase sólida, ela é mais densa e, portanto, afunda. E aqui, só para ilustrar para vocês, que essa razão da anomalia da densidade é que faz hoje se buscar vida em planetas, em satélites, procurando por gelo. Por quê? Porque onde há gelo agora houve água, mas ainda pode haver alguma água em partes mais abaixo, porque a gente sabe que o gelo flutua em ar. Então, há uma busca ativa de locais que tenham planetas e satélites que tenham gelo. Mas talvez a propriedade que eu goste mais, de todas as propriedades da água, anômalas da água, seja difusão. Difusão é a capacidade das moléculas de se mexer. O que vocês imaginam de difusão? Se eu pegar um sistema e comprimir, aumentar a pressão naquele sistema, o que a gente imagina é que as moléculas vão passar a se mover mais devagar. Então, à medida que eu descumprimo o sistema, vou deixando mais solto o sistema, eu imagino que as moléculas vão se mover mais depressa. E esse é o gráfico experimental da coeficiente de difusão da água. E vocês veem que para baixas temperaturas, a água, à medida que eu aumento a pressão, eu comprimo mais ela, ela se move mais rápido. E só para ilustrar, ela tem um máximo, que eu espero que vocês estejam vendo no meu mouse, o máximo fica mais ou menos por aqui, para diferentes temperaturas, mas esse aqui é o máximo na densidade. Lembra aquela densidade que tem o máximo? Também para diferentes. Eu vou ter, então, o máximo aqui, e aqui eu vou ter o máximo da densidade. Então, essas duas coisas têm uma vizinhança, vamos dizer, que me faz pensar que elas têm alguma coisa a ver uma com a outra. Mas vamos lá tentar entender essas anomalias. Esta é a molécula de ar. Um oxigênio, dois hidrogênios, e tem esse formato em V. Se vocês olharem na internet, vão lá na internet, vocês vão ver, sempre aparece nesse formato em V. Que foi uma coisa que sempre me demonstrou muita curiosidade, desde o ensino médio. Por quê? Porque o CO2 é linear, o O2 é linear, tudo é linear. Porque essa molécula gosta de ser esse símbolo da vitória, ou como dizia uma criança numa das feiras de apresentação que eu fiz, com essa carinha de Mickey Mouse, das orelhinhas. Na verdade, a água, aqui está lá o oxigênio, o oxigênio precisa completar, por ligação covalente, o seu último nível eletrônico, ele tem seis elétrons, precisa de mais dois elétrons, e aí ele vai lá, com toda a ligação covalente, e compartilha elétrons com hidrogênio. Onde o hidrogênio tem um único elétron para compartilhar, ele fecha a sua primeira camada compartilhando com o oxigênio. O oxigênio me empresta um elétron, eu te empresta o meu, eu fico instantaneamente com dois, e tu fica com mais um instantaneamente. A água faz isso. Só que ao fazer isso, vocês percebem que ela tem pariamentos de espinha, agora ela fica com oito, né? De dois elétrons, dois elétrons, dois elétrons e dois elétrons, que estão pariados por espinha. Então, instantaneamente, para esses elétrons ficarem um mais longe do outro possível, ela assume esse formato tetraédrico da distribuição eletrônica. Então, se vocês querem imaginar como é que instantaneamente os elétrons da água estão a cada instante de tempo, mas vocês vão mudando, imagina que vocês estão no centro de uma caixa cúbica, e vocês apontam os braços para os vértices de uma diagonal, e as pernas para a diagonal oposta. É assim que a água posiciona, e aí forma esse formato de V com a ligação de hidrogênio. Mas tem uma coisa bem importante na água, que faz a água ser a água, que é o fato de que o oxigênio tem um monte de prótron. Então, esse compartilhamento com os hidrogênios é um compartilhamento meio fake, assim. Os elétrons ficam muito mais do lado do oxigênio do que do hidrogênio. E isso gera uma interação dipolar, percebem? Os elétrons vão mais para o lado, o oxigênio fica mais negativo, os hidrogênio mais positivo formam o dipolo. E esse dipolo é fundamental para as coisas que aparecem na água. Então, ele vai ter uma região negativa no O, e uma mais positiva, e isso forma uma interação dipolar, que permite com que a água forme ligações com seus vizinhos, que a gente chama de ligações de hidrogênio, porque através desse hidrogênio, coitadinho, que está mais positivo, que a gente consegue fazer as ligações, ela pode fazer ligações até com quatro moléculas vizinhas. Essas ligações de hidrogênio, elas têm uma distância preferencial, tu não pode estar muito perto, porque senão tu não enxerga o dipolo, tu enxerga só uma carga, e não pode estar muito longe, porque aí tu não enxerga nada, o menos e mais soma dá zero. Então, tem uma distância preferencial e tem um ângulo preferencial. E é essa coisa de ter uma distância preferencial que gera as anomalias da água. Porque vocês imaginam, eu vou, tô aqui a água sem ligação de hidrogênio de boas, eu vou baixando a temperatura, ela vai formando as ligações de hidrogênio, e ao formar as ligações todas de hidrogênio, ela precisa fazer isso aqui, pra dar essa distância de 2,82 anos. Quando ela tá líquida, eu consigo romper com as temperaturas ligadas, mas quando eu vou me encaminhando pra formar o sólido, a partir de 4 graus, que eu vou ordenando essa água, ela vai fazendo assim, até chegar no sólido, tem uma densidade ainda mais baixa, que é a água a zero graus. E quando a gente olha instantaneamente o líquido, a água líquida, ela vai ter regiões que tem as 4 ligações, e religiões que não tem as 4 ligações, meio que se misturando, entende? Quando tem temperatura, é bem promíscuo mesmo, tá? Hora fazendo ligação com um, hora fazendo ligação com outro, e eu vou observar regiões em que eu tenho essas petrâmeros, que a gente chama essas 4 moléculas, que estão sem ligação e regiões com ligação, e vão estar clusters disso por toda a água. Então, vamos tentar entender agora, como é que funciona isso. Vou tentar entender como é que eu posso explicar aquela questão do calor específico, usando essa fotografia, de que eu tenho clusters ligados e desligados dentro do taco. O calor específico, ele também é a flutuação da entropia, ou seja, a minha entropia local, né, menos a entropia média. Quando eu olho de longe, essa água que tem regiões que estão juntas e outras separadas, ela é bagunçada, tem uma alta entropia. Mas quando eu olho perto, a entropia local, que é essa redondinha que eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui é entropia local, isso aqui vai dar entropia global, bagunçado, mas aqui ordenado, eu vejo que essa diferença aqui cresce, e aí eu consigo entender esse crescimento aqui. À medida que eu vou ordenando, eu vou ter mais e mais regiões ordenadas, bagunçadas, tá? Pequenas ordens misturadas, que levam a essa variação da entropia ao quadrado a ter um crescimento. Da mesma forma, a compressibilidade é a flutuação no volume, e eu vou ter a mesma fotografia, eu vou ter um volume local, que é grande, mas um volume médio, pequeno, porque eu tenho regiões empacotadas sem ligações de hidrogênio. E o coeficiente de expansão térmica é a mistura dessas duas coisas. E como vocês viram, a entropia local era baixa, mas o volume local é alto. Então, essa delta V, delta S, que eu tenho nesse sistema, o delta V tem um sinal positivo, e o delta S negativo. E isso explica por que o alfa fica negativo. Então, eu acho que com a ponta dos meus dedos, eu fui capaz de explicar para vocês essa questão, né, de por que a água tem essas anomalias, por que forma essas ligações de hidrogênio. Mas, não dá para fazer ciência com a ponta dos dedos, né? Então, o que a gente fez muitos anos atrás, muitos anos atrás, foi olhar essa anomalia na difusão. Aquela que eu mostrei, o gráfico experimental, a gente fez uma simulação, simulação de põe as moléculas de água numa caixa e vê o que elas estão fazendo. E a gente observou exatamente aquilo que o experimental tinha observado, eu tinha um máximo, né, na difusão, para diferentes temperaturas. Como a gente consegue ir a temperaturas mais baixas que o experimento, e isso é a maravilha da simulação, tu é Deus, tu diz, vem para baixo, vem, vem, e consegue fazer. A gente também observou um mínimo que não tinha sido observado experimentalmente. Ai, que é muito difícil de observar experimentalmente. Mas a gente pode, quando faz simulação, fazer uma coisa que o experimental não consegue fazer. Vocês vão dizer grande coisa, teve que experimentar, eu já sabia, o que é que tu aprendeu com isso, né? Mas eu consigo fazer uma coisa na simulação que em experimento eu não posso fazer. Eu posso colocar um vetor nas minhas partículas. Então, eu estou aqui com a minha molécula de água, eu ponho um vetorzinho, porque eu quero ver como ela está rodando. Ah, lembra que ela tem que fazer ligação de hidrogênio, que tem que ter um ângulo e tem que ter uma distância. Então, eu quero ver como é que elas estão dançando. Os colegas chamavam a dancinha da Marcia. Então, como é que elas estão dançando? O que a gente descobriu? A gente descobriu que o tempo para rodar, quando o tempo é grande, roda devagar, quando o tempo é pequeno, roda depressa, ele coincidia com o mínimo e o máximo da difusão. Então, essa coisa da partícula andar para frente está associada com as partículas rodadas. Ah, isso a gente descobriu. E um colega meu, Stanley, descobriu no grupo dele uma coisa super bonita. Eles pintaram as partículas que andavam mais rápido para frente, difusão, e pintaram as que rodavam mais rápido. E descobriram que as que andavam mais rápido para frente eram vizinhas das que rodavam mais rápido. Ou seja, a água anda como a gente anda naqueles ônibus antigos que tem roleta, sabe? Que tem uma catraca, uma roleta. A roleta tem que rodar para tu andar para frente. Tu anda para frente e a roleta gira. Ah, ou se vocês querem ser uma coisa mais modernosa, né? Tem um vídeo do Call Me When You're Sober, do Evanescence, que mostra uma figura assim. A pessoa vai andando e as coisas vão rodando em volta. Essa imagem de rodando em volta, não se preocupem, eles não roubaram essa imagem de nós, tá? Nem nós deles, porque a nossa foi anterior à deles. Mas a gente quer entender o mecanismo, né? Até agora eu estou dizendo, descrevendo o que está acontecendo. As moléculas andando para frente, as do lado rodando em volta. Para entender o mecanismo, a gente fez uma outra coisa. A gente calculou o número de vizinhos médio das moléculas de água. Ah, mas Márcia, se as moléculas fazem quatro ligações, elas têm que ter quatro vizinhos. É, não é bem assim. O que a gente descobriu é que quando as moléculas estão difundindo rápido, elas têm a mesma frequência de quatro, cinco e seis vizinhos. Então, tu tem vizinhos fazendo a ligação e tem os vizinhos ali de boa, tá? Que é o que tu vai usar para continuar fazendo ligação e ir para frente. É como se para andar muito rápido dentro de um ônibus lotado, vocês fossem se segurando nos ombros das pessoas que estão dentro do ônibus. Claro que vocês não vão fazer isso, porque seria meio loucura. Mas esse é o mecanismo que a água faz. Ela rompe uma ligação, forma outra ligação, quase que instantaneamente, porque tem um vizinho próximo para fazer esse percurso. E por isso ela consegue difundir rápido e as moléculas de volta vão rotando para a água poder fazer esse caminho. Muito bem. Então, nós entendemos que essas anomalias, elas tinham um quezinho a ver com essa coisa dos tetrâmeros estarem ligados ou desligados. Essa coisa de estar ligado e desligado para poder andar para frente, para poder ter a anomalia da difusão, da compressibilidade e da densidade. Então, o que a gente fez foi dizer assim, peraí, deixa eu fazer uma coisa bem efetiva. Efetiva é quando a gente pega um modelo completo e transforma em uma coisa simples para provar um ponto de vista. Eu tinha um modelo com água com tudo dentro. Agora eu vou pegar e vou mostrar o meu ponto de vista, que é que se eu, em vez de ter moléculas de água como eu tinha na minha simulação, eu tiver uma bolona de água, e eu tratar essa bolona com dois estados ligado ou desligado, eu vou conseguir reproduzir as mesmas coisas que eu tinha reproduzido com a água. Calor específico, difusão, etc. E a gente fez isso. A gente pegou um modelo, não vou dizer o detalhamento, a gente pegou uma equação integral, uma equação chamada Oster-Zen, pegou um modelo completo, integrou os graus de liberdade e gerou agora um potencial entre duas bolas. Esse potencial, que é esse potencial azul, agora entre esferas, são esferas grandes, do tamanho de um tetrâmero, que vão ter dois estados. Ou elas estão mais próximas e não têm ligação de hidrogênio, ou elas estão mais longe e têm ligação de hidrogênio. A gente derivou isso a partir do modelo completo, jogando fora alguns graus de liberdade. A nossa pergunta é, será que a gente jogou fora o bebê com a água do banco? E, na verdade, o que a gente descobriu é que esse potencial, essa maneira de fazer efetivo, ele reproduz aquela anomalia na difusão. Estão vendo aqui? Reproduz a anomalia na difusão, que eu tenho aqui, tenho aqui a região da anomalia na densidade, então eu consigo, e outras anomalias que eu não discuti aqui. Então, eu tenho a capacidade de gerar um modelo que tenha esses dois graus de liberdade e que reproduz as anomalias da água. E eu posso brincar com esse modelo em situações e tentar entender coisas dadas de uma maneira muito mais fácil, porque ele é um modelo computacionalmente muito mais barato. Então, eu posso fazer milhões de testes, tentar um monte de coisas para conseguir compreender o mecanismo dessas coisas. Um desses mecanismos, que é muito complicado da gente entender, é quando eu confio a água em nanostruturas. As pessoas começaram a desenvolver nanotubos, folhas com furo, e aí começaram a fazer toda uma engenharia de coisas, e aí se perguntaram, se eu agora jogar água dentro de um nanotubo de carbono ou de outro material, de óxido, vão tentando materiais, o que que acontece com a água? E a primeira coisa que eles observaram é que, à medida que eu vou pegando esse tubo, e aqui está o diâmetro dele, vocês estão vendo, é nanômetro, é muito pequeno, e eu vou espremendo esse tubo, a difusão fica meio igual, ela desce, e aí tu esperas que desce, eu estou dizendo assim, olha, eu estou fazendo essa água ter menos espaço para ela se mover, tem interação da parede, que quando é nanotubo de carbono é repulsiva, então ainda diz para ti, não chega perto de mim. Mas, quando chega no tamanho de um diâmetro da ordem de 1.25 nanômetros, a água congela. Estou falando de água, a temperatura ambiente. A água congela dentro do tubo. Mas quando eu diminuir mais um pouquinho e for para um nanômetro, a água se move de novo. E aí eu queria entender, será que esse meu modelinho, que só fala das duas escalas, ele não tem carga, o meu modelo, não tem um monte de coisa importante que a água tem, será que essa coisa das duas escalas consegue responder por que que quando eu vou diminuindo, eu congelo e eu faço a água se mover de novo? Então a gente fez uma simulação em que eu vou ter dois reservatórios e eu vou ter água dentro de um tubinho. O meu potencial vai ser aquele potencial que eu desenvolvi, eu mostrei para vocês. Notem, aqui eu não tenho água, aqui eu tenho bolinhas que tem essas duas escalas de interação e o que eu obtenho é uma difusão parecida com aquela que foi obtida com água em tudo da água. Então vocês veem que eu tenho esse decremento, eu congelo a água e aí a água volta de novo a andar. O que eu consigo entender desse processo é que no meu modelo, este congelamento da água acontece quando o meu diâmetro do tubo está exatamente nessa escala. Então a água congela porque ela dá espaço para colocar dois tetrâmeros, um do lado do outro com ligação de hidrogênio. Quando eu aperto mais, eu passo para essa escala e aí eu começo a me mover porque os dois tetrâmeros não têm mais espaço para ficar com ligação de hidrogênio e eles fazem isso aqui, então eles conseguem voltar a ter difusão. Então eu consigo entender o mecanismo que tem a ver com a distribuição dos tetrâmeros. Então eles me ajudaram a entender isso e isso é a comparação do nosso resultado com o modelo efetivo, com o resultado da literatura. Agora tem uma outra questão quando eu vou olhar a água que é a seguinte, quando eu coloco agora a água no nanotubo e eu empurro essa água, esse aqui é o modelo da difusão, só para mostrar como ela difunde, quando eu tenho um tubo e a água está fluindo por esse tubo, as pessoas vão lá e calculam qual é o fluxo que deveria ter se a água no nanotubo obedecesse as leis da hidrodinâmica que governam a água da torneira da casa do gente. E vão lá e calculam o fluxo obtido no nanotubo, calculando a velocidade em que as águas passam pelo nanotubo. O que eles observam é que a razão entre o valor obtido no experimento e o valor que as equações da hidrodinâmica dão é muito diferente. Chega a ser 900 vezes maior esse fluxo de água. Isso já deixou as pessoas, nossa, que fluxo enorme, que coisa que tem implicações tecnológicas importantes. Então a gente resolveu olhar esse problema e ver se será que isso tem a ver com aquelas duas escalas de interação. E a gente descobriu que sim. A gente consegue reproduzir esse comportamento do fluxo utilizando esse modelo de duas escalas. Mas mais que isso, a gente consegue entender esse kink aqui. Está vendo que tem uma descida aqui? Vou voltar para o resultado experimentar. Tem uma descida aqui. O que a gente descobriu na simulação? A gente descobriu que à medida que eu vou apertando o tubo, eu passo de um tubo em que os tetrâmeros, lembra, cada bolinha é um tetrâmero, que os tetrâmeros estão lá de boas soltos, aí eles formam camadinhas feitas uma cebola, e quando passa de camadinhas feitas uma cebola para uma fila indiana, eu tenho esse kink. E é essa fila indiana de tetrâmeros que tem o superfluxo. Então, é uma fila de tetrâmeros. E cada bolinha não é uma molécula de água, é um conglomerado de quatro moléculas de água que estão assim lá dentro da bolinha, que seria muito difícil eu enxergar se eu tivesse uma simulação com todas as moléculas de água, mas que na nossa simulação fica muito claro que o sistema vai formar essa fila indiana porque ele é como se ele não tivesse quase atrito mais com as paredes. E por isso viola as equações da hidroginâmica, porque não obedece atritos usuais, porque ele forma essa fila super conectada de partidas. Bem, mas isso agora, eu vou me perguntar, mas será que isso depende do detalhe da parede? E para responder isso, eu não posso usar mais os meus modelinhos simples, eu tenho que utilizar modelos com água e tenho que usar paredes desenhadas. Então, a gente começou a olhar diferentes nanotubos. Por exemplo, aqui eu estou usando um nanotubo que chama-se armchair e o outro que é zig-zag. E aí eu vou me perguntar, se eu jogo água dentro desse armchair e de zig-zag, será que eu vou ter o mesmo comportamento da difusão que eu tinha mostrado para vocês anteriormente? E na verdade, a gente descobre que não. Então, tudo depende, essa super difusão e o super fluxo são muito dependentes das geometrias específicas que a gente estiver trabalhando. Então, aqui eu estou ilustrando o que acontece com a difusão do armchair, que é aquela que ficava congelada e voltada. Mas quando vocês veem que o nanotubo zig-zag, ele não apresenta essa mesma estrutura. E aí eu tenho um código de cores, quanto mais vermelho quer dizer que tem mais oxigênio, tem mais água dentro do tubo. E vocês veem como a água anda bem diferente quando eu tenho um nanotubo armchair e um nanotubo zig-zag. Ah, aqui eu estou ilustrando o nanotubo armchair. A água toda, ela forma uma fileira, lembra aquela fileira dos tetrames? Aquela fileira e congela, tá? E fica água a água, congelada. Enquanto que no zig-zag, ela fica presa em certos cantinhos. E porque ela fica presa em certos cantinhos, ela não está tão presa assim. Ah, e por isso, quando eu tenho o zig-zag, eu não congelo a água. Então, se eu quero trabalhar com nanotubos e água nesses nanotubos, eu tenho que me preocupar qual é a geometria, a quiralidade desse nanotubo. Então, não é só fazer um tubo qualquer e jogar água e ela vai ter, vou conseguir congelar a água lá dentro. Não, só consegue congelar se tu tiveres a geometria adequada para eu formar aquelas ligações de hidrogênio em toda a volta. Se eu tiver um outro tipo de nanotubo, isso não vai acontecer. Os nanotubos não são perfeitos. Aí a gente se perguntou, e o que acontece agora se o meu nanotubo tiver um defeito, tiver meio, hum, eu tiver amassado de algum jeito? É difícil amassar, mas vamos supor que ele tenha um defeito que provoca o amassamento. E o que a gente descobriu é que aquela difusão, lembra aquela difusão que descia e subia de novo? Ela fica prejudicada. Eu posso ter situações em que só desce, dependendo do tipo de amassamento que eu vou ter no meu sistema. O único caso que é bom é quando congela. Quando congela, se eu apertar, ele descongela, porque ele bagunça as ligações de hidrogênio, com isso aumenta a difusão. Em todos os outros casos, eu amassar prejudica a difusão da água. A água não gosta desses amassamentos porque aumenta o atrito com a parede. Lembra que o atrito era a coisa essencial nesse problema. Nós também temos sistemas que são hidrofóbicos. Hidrofóbico quer dizer que odeia, odeia a água. E temos sistemas hidrofílicos, que são sistemas que amam água. Então, sistemas hidrofóbicos, vocês devem ter na casa de vocês algum móvel que passar um polímero que não deixa molhar muito. E sistemas, vocês veem, que são materiais que não gostam da água e para fazer super hidrofóbico, tu faz ele com ranhurinhas, que ele fica mais hidrofóbico ainda. Sistema hidrofílico são moléculas muito polares que querem ter água. Isso é uma redinha que foi construída na China, que é para captação de água. Tu constrói redes com material que ama tanto, 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 tanto da água, que forma essas gotículas de água e com isso tu consegue captar a água em locais que têm pouca água. Em alguns locais, a gente utiliza esse vapor de água da manhã, que acontece principalmente em regiões que têm mudanças de temperatura, como, por exemplo, aqui no sul do Brasil, e tu coloca uma redinha dessas, ela consegue capturar do vapor de água, água líquida. Existem animais que fazem isso. Isso é um besouro que vive num deserto da Namíbia e ele, nas costas dele, tem uma região vincíbula, uma série de ranhurinhas, que a parte de cima é hidrofílica. Ama água. Aí a água vai lá e pim. Aí embaixo ele tem uma região hidrofóbica. Então, por gravidade, essa água escorre na região hidrofóbica, não penetra na pele, e até formar grandes gotas que terminam caindo ou perto para ele se alimentar ou mesmo vão direto para a boca do bichinho. Eu pensei, será que eu não posso fazer um jogo assim? Fazer um sistema com nanotubos em que eu ponho vapor de água, transformo em água líquida e consigo escorrer, porque lembre, o nanotubo é muito fácil escorrer água. E a gente fez uma simulação assim, rosinha, eu estou pintando os estados com cores para ficar mais óbvio, rosinha, é a cor do vapor, que quando chega naquela região laranja, que são partículas que são super hidrofílicas na entrada do nanotubo, transformam o vapor em líquido e penetram dentro do nanotubo na região cinza, que é a região hidrofóbica. Essa geometria não é a mais adequada para captação, hoje em dia eu tenho uma aluna minha, de doutorado, trabalhando com esse sistema, mas usando um nanocone, que tem uma boca maior para captar mais e deixa um nanômetro aqui embaixo para conseguir escorrer mais rápido em uma região menor. Ela está fazendo simulações com nanocones para captação de água a partir de vapor d'água, usando esse jogo de hidrofóbico, hidrofílico e nanotubo. Uma pergunta importante é, até onde eu vou pintar? Eu vou deixar tudo hidrofóbico, que melhora o fluxo, metade hidrofílico, metade hidrofóbico, tudo hidrofílico. Na hora que se for hidrofóbico, eu não consigo transformar o vapor de água em água. Se eu tiver tudo hidrofílico, a água vai entrar lá dentro e não vai querer sair. Ai, estou feliz aqui nessa região hidrofílica, não quero sair. Eu tenho que fazer um jogo e o que a gente descobriu é que depende, quando eu faço um tubo grande, depende crucialmente dessa fração, aqui é a fração de hidrofóbico e hidrofílico, do tamanho, do diâmetro do tubo, aqui é um tubo de um nanômetro, aqui é um tubo de cinco nanômetros. No tubo de cinco nanômetros, o fluxo cai muito rapidamente. Quando eu tenho, o que eu gostaria de ter, que é ter metade hidrofóbico, metade hidrofílico, para poder atrair a água. Quando eu tenho um nanotubo pequeno, um nanotubo da ordem de um ou dois nanômetros, eu consigo ter um bom fluxo, tendo metade hidrofóbico, metade hidrofílico, então eu preciso fazer esse tubo, quando eu faço o tubo total, tendo um diâmetro pequeno. O que a gente está fazendo agora é jogo, fazendo não um diâmetro uniforme, mas fazendo um diâmetro que cai. Bem, essa propriedade do superfluxo da água, ela é muito interessante. Por quê? Porque hoje, em países que têm pouca água, como muitos dos países árabes e regiões do mundo, como a Califórnia, que tem pouca água, ou mesmo em Fernando de Neuronha, a gente precisa dessalinizar a água do mar, ou dessalinizar a água salombra, que é uma coisa comum, ter contaminação de sal em água. Então, o que se usa? Se usam, hoje no mundo, se usam grandes plantas de dessalinização, que têm filtros, põem uma baita pressão, e a água passa e o sal fica. Esse processo requer altíssimas pressões para fazer esse processo. E o que nós acabamos de ver é que se o buraco que a água tem que entrar for nanométrico, isso pode ser interessante porque a água flui mais rápido. Os filtros atualmente não são nanométricos. Eles são bem maiores, então, e tem que filtrar e refiltrar porque sempre passa muito sal. Então, uma ideia de fazer um filtro com buracos nanométricos parece ser uma coisa muito interessante se a gente garantir que o sal não passe também pelos buracos nanométricos. Então, eu tenho que colocar nas simulações algo que eu não tinha colocado até agora, o sal. Mas a gente fez isso não com nanotubos de carbono, mas a gente fez com folhas de disulfeto de molibdênio. A gente fez um furo, tem uma folha, eu faço um furo nanométrico, e eu vou passar agora água com sal. A água está em cinza, o sal está coloridinho, e o que a gente mostrou é que realmente, controlando o tamanho desse buraco, o sal não entra. E a razão por que o sal não entra é que o sal gosta de estar com uma camada de água em volta dele. Para entrar em um furo, o sal tem que se despir dessa camada de água, e ele não quer fazer isso, porque vai ter uma transição do que a gente chama de constante dielétrica, do lado que ele está, onde está rodeado de água, para o furo, onde não tem água. Então, eu posso usar várias estratégias usando diferentes materiais para tentar fazer essa transição o mais eficiente possível, passagem mais de água e não passar nenhum sal para desenhar um fio. Tem muitas estratégias. Só no nosso grupo a gente está tentando furos, e a gente já fez vários furos nessa folha, a gente está fazendo folhas intercaladas para aprisionar, por exemplo, não só o sal, mas aprisionar alguns compostos em folhas com furos mais intercaladas, várias, uma espécie de mil folhas de sulfeto de molipidênio, ou mesmo fazer folhas uma atrás da outra com um furo, de maneira a fazer um tubo com intervalos, para tentar descobrir qual é a melhor, a mais eficiente para processos de limpeza de água. Bem, mas antes de terminar, eu queria só trazer para vocês uma pequena provocação. Toda essa discussão de como é que nós vamos resolver o problema da água, o problema, os outros problemas, o problema de meio ambiente, novas ideias, eficiência, ela passa por a gente ter uma participação de todas as pessoas, de todas as pessoas, culturalmente, de todas as pessoas, homens, mulheres, de todas as pessoas de diferentes etnias, origens, e etc. Então, eu acho que é bem importante a gente atuar em locais em que a gente promova essa diversidade. Por sinal, hoje em dia, meu grupo já teve, mas agora, neste momento, não tem ninguém do norte do país, o que me deixa muito triste. O que a gente aprendeu hoje? Eu tentei mostrar para vocês que as anomalias da água são importantes para a vida, que sob confinamento, a água difunde muito rápido com a menor, de raios menores de um nanômetro, e sob confinamento, a água flua muito rápido para raios menores de um nanômetro. Mas a água tem mais outras, tantas, setenta anomalias, e que podemos nós explorar para fazer grandes descobertas e melhorias na nossa vida. Eu não queria terminar antes de dizer para vocês que eu sei que muitos de nós andam muito desanimados com esse confinamento, com esse momento, com os cortes, com todos os terrores possíveis e imagináveis, principalmente os colegas do norte que estão tão mais próximos da violência que está sendo feita para o meio ambiente. Isso às vezes deixa a gente muito triste, muito chateado. Mas eu lembro que quando eu era estudante, como muitos de vocês que estão me ouvindo agora, a gente vivia um momento do país que tinha uma ditadura. E a gente podia ficar simplesmente triste, desanimado e ficar chorando em casa. Mas a gente, e eu particularmente, não fiz isso. Porque luto, para mim, é verbo. Obrigada. Somos nós é que agradecemos, Márcia. E, na verdade, para demonstrar essa nossa gratidão, eu vou pedir a todos que inicialmente liguem seus microfones para que nós possamos dar uma salva de palmas para o seu belíssimo webinar. Deixa eu lhe falar. Então, assim, temos algumas perguntas aqui registradas, para as pessoas fazerem para você. Deixa eu só te dar um panorama aqui da tua audiência, de dezenas de pessoas de diferentes estados brasileiros, incluindo, obviamente, o Pará, mas também, por exemplo, Amazonas, a Bahia, São Paulo e assim por diante. Obviamente, nós estamos organizando o seminário aqui de Belém, então, temos nossos estudantes, técnicos e professores da Universidade Federal do Pará, como a Ângela Cautal, Igor Coimbra, professora Fátima Magno, Jorge Cassineiras, Milton Barbosa Neto e Valdomiro Pascoal Júnior. Temos pessoas não só de Belém, obviamente, o estado do Pará é grande, temos pessoas das cidades de Ananindewa, Marabá, Mojú, Santarém, como, por exemplo, a professora Antônio Américo Assunção, da Secretaria de Educação, Antônio Augusto Martins Neto, da Unifespa de Marabá, e o Carlos José Freire Machado, da UFOPA de Santarém. Também temos estudantes, técnicos, professores de diferentes partes do Brasil, como o Jonathan Silva, do Instituto de Física da USP, em São Paulo, o professor Puspito Chalduri, da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, e a Rogelma Ferreira, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, de Cruz das Almas. Eu sempre escolho algumas pessoas para pontuar aqui que realmente você está falando para diferentes partes. diferentes partes do Brasil. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Olha, temos aqui também o Lucas Antônio Xavier do Espírito Santo. Diego Souza. O Diego Souza, ele é daqui do Proderna, que é o Programa de Recursos Naturais da Universidade Federal do Pará. Diego, você quer ligar seu microfone e fazer sua pergunta, por favor? Oi, professor. Oi. Primeiramente, parabenizar a professora pela palestra e agradecer ao professor Crispim por mais um excelente webinário e agora trazendo um assunto que é tão importante para a gente que é a Amazônida, que é a água. Eu faço parte do Proderna, que é o Programa de Engenharia de Recursos Naturais. Faço doutorado lá e também graduação em Física. Eu resolvi fazer isso junto. Está escutando, professor? Alô? Estou escutando. Sim, estamos escutando. Estamos escutando. Estou aqui. E aí, a minha primeira formação é Engenharia Ambiental. E a gente sempre deu enfoque na questão da água. A gente, quando fala de Amazônia, a gente tem uma quantidade imensa de água e as pessoas não acreditam, mas a gente tem problema com a questão de água potável para as pessoas, para os ribeirinhos, para a população em geral. E é um assunto que a gente teria que aprofundar ainda mais. Professora, durante o meu mestrado eu trabalhei com água, trabalhei com as equações de Richard, modelando a difusão, difusão em meios porosos. E agora, no doutorado, também a gente está buscando trabalhar com o transporte de água em meios porosos. A senhora trabalhou, no caso, com essas modelagens apenas com a água pura ou também está desenvolvendo estudos com o soluto? O que a gente usa... E com questões de meios porosos também. O que a gente usa é água com sal nesse momento. Quando a gente vai aumentando o tamanho da molécula, que é um problema que me atormenta... Vamos dizer assim, os meios porosos que tu estudas têm poros grandes. Então, tem um certo tipo de problema. Os poros que eu estou lendo são pequenos. O que vai acontecer... O que acontece quando eu começo a aumentar o tamanho das partículas que eu vou ter no sistema, por exemplo, eu teria muito interesse em estudar partículas maiores, é que elas começam a colar nessas paredes que são muito pequenas por uma coisa de depletion, que é assim, quando tem corpos grandes perto de corpos pequenos, a água vai ser o corpo pequeno, os grandes tendem a se aglomerar. E isso produz uma série de entupimentos que tu vai observar quando tem essas soluções no sistema de água. A gente ainda não começou a trabalhar nisso, eu estou conversando com uma colaboradora para a gente começar, porque eu tenho certo interesse em ver como é que a gente pode pensar um filtro para limpar trombo, trombo é um problema sério, e é parecido com isso, eu tenho uma coisa que vai passar por meio poroso e que vai trancar, e no trancar vai trancar o fluxo. Isso acontece também em diversos tipos de transporte, ainda a gente não está trabalhando, mas é um negócio que é, vamos dizer, a minha próxima aventura, se ainda tenho tempo de ter tantas próximas aventuras na vida, a gente vai chegar, o Cristina está rindo, a gente vai chegar regressiva, então tem que meio que ir selecionando, assim, vou, quem sabe, mas eu deixo para alguém, como a gente, vocês viram o tamanho do grupo, a gente é uma coisa montessoriana, então as pessoas saem com projetos que viram deles, então estou pronta para pensar um projeto que a gente possa trabalhar nisso, mas se você quiser conversar um pouco mais, a gente está sempre aberto a conversa e pensar como pode reescalar isso para uma escala nanométrica, que é o meu foco maior, porque tem essas propriedades anômalas que eu gostaria, inclusive, eu vou lhe pedir permissão para pegar o seu contato com o professor Cristina, se possível. Pega o contato, telefone, etc, e-mail com o Cristina e a gente conversa, eu tenho conversado com gente, apesar de não ter tantas, tem bastante gente nas regiões, mas eu abro grupo também para as pessoas que não estão lá fazendo nem doutorado, nem nada, querem conversar, querem trocar ideias, a gente tem muito essa atitude no grupo. Perfeito. Já coloquei aqui, Diego, o meu e-mail para você entrar em contato comigo e eu te passo o e-mail da professora Márcia, com muita satisfação, já que foi autorizado por ela. Deixa eu lhe falar, Márcia, eu só tenho... Eu só não posso concordar com você com uma coisa, a história da sua contagem regressiva, porque, embora isso seja uma obviedade, mas eu acho que eu conheço poucos cientistas brasileiros com tanta energia quanto você tem. Então, eu acho que você, a sua energia realmente é esplendorosa, então fique tranquilo. Vou continuar assim, até o finalzinho ali. A sua estrada é longa. Deixa eu, então, passar a palavra para o Vitor. Eu achei legal o Diego Souza que falou, se apresentou. Acho que é bom, né, a gente deixar isso registrado também. Vitor Neri. Vitor, você tem uma pergunta? Pode ligar seu microfone e fazer a pergunta. Na verdade, ela era no mesmo sentido da pergunta do Diego, que era a questão da filtragem d'água pelos nanotubros. Pelo que a senhora explicou, imagino que, quando comprime, mais ele, tenha esse ganho de fluxo, porque a água que fica na parede, ela diminui o atrito, né? Sim. Aí a minha pergunta é, mais nesse sentido, que se tinha algum experimento que aumentasse, né, através dessa compressão nanotubro, aumentasse o fluxo da água, mas como que faria para reter os outros compostos? Aí eu ia perguntar de outros experimentos, mas a senhora falou que você estava trabalhando com sal. E o sal é meio óbvio, tá? O sal, quer dizer, os outros compostos vão ser muito grandes, então eles não vão passar, tá? O sal não é grande, mas o sal tem a camada de hidratação que resolve um pedaço do problema. Agora, já vou, para vocês, animados pensando em usar nanotubro de carbono para fazer o filtro, já vou desanimando, por isso que eu migrei para os filtros. O nanotubro de carbono é muito difícil, porque ele é um nanômetro, tá? É muito difícil tu ancorar ele na membrana para fazer a membrana de filtrar. Ancorar quer dizer fazer ele grudar, porque tem que passar uma pressão grande, né? E se ele soltar, ele é tóxico. Então, o que as pessoas estão pensando mais, o pessoal da área que pensa, que reflete nesses problemas, é em vez de usar nanotubos de carbono, usar nanofuros em folhas de diferentes materiais. Um é o grafeno, o outro é esse de sulfeto de molibdênio, entendeu? Assim, usar uma folha com o furo, porque é o furo pequeno que faz o truque, tá? De ter um superfluo. E se eu usar o nanotubo e soltar o nanotubo, ele vai, por exemplo, para o pulmão ou da gente, ou do peixe, entendeu? A gente não está interessado que isso aconteça. Ah, então a gente evita, foi assim, quando eu me dei conta disso, porque eu também não sou tão especialista em coisa biológica, mas eu vou estudando para, aí eu já abandonei essa parte, a gente aprendeu o mecanismo, mas a gente não vai usar isso para ter uma membrana, tá? Porque não vai, ele tem muito risco. Embora tenha pessoas no mundo que estejam, já estejam construindo as membranas, o nosso grupo não quer, não quer nada ter risco mais do que ajuda, né? E a folha, ela não só é mais fácil, ela é mais, ela não vai se soltar, e ela ancora bem em polímeros, também é importante isso, eu não vou deixar aquela folha solta assim, ela tem que crescer em cima de polímeros, e ela cresce bem em cima de polímeros. Tá? Caminhando, vamos dizer, para essa outra estratégia de folha. Obrigado, professora, e agradeço a apresentação que eu achei muito boa e muito didática. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Vitor, obrigado, Márcia, pela sua resposta. Na sequência, nós temos aqui inscrita para perguntas a Jaqueline Santos, eu vou logo adiantando que a Jaqueline Santos é uma grande fã sua, professora, inclusive ela fez a graduação dela, escolhendo como tema de final de curso a água, e agora ela está trabalhando numa sequência didática para abordar o tema, para trabalhar na região onde ela atua, que é a cidade do Mojú. Jaqueline. Boa tarde, como o professor falou, professora Márcia, eu sou muito a sua fã, admiro muito o seu trabalho, desde 2017, eu tento acompanhar o máximo que eu posso das suas lives, eventos, li aquele seu artigo Aprendendo com as Esquisitices da Água, que foi o que me motivou a trabalhar com as anomalias da água para o ensino de física. E é muito nítido em todos os seus trabalhos, o seu amor que o senhor expressa por essa molécula, que é tão simples, como as pessoas pensam, na verdade ela é bem mais complexa. E eu queria lhe perguntar assim, como começou a sua motivação em investigar essa temática? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer o TCC e falei assim, ah, eu vou trabalhar com água, aí meus colegas falaram, mas com água é algo tão comum, sabe? Tem tanto trabalho sobre isso, e eu queria saber qual a sua motivação, como começou isso? Tá. Antes de trabalhar em água, eu trabalhava com modelagem analítica, nada de simulação, fazia modelagem analítica para misturas de DNA e proteínas, tá, tentando, a gente desenvolveu um modelo que a gente pegava um segmento de DNA, tá, que em solução ele fica negativo, e conseguia fazer ele entrar na membrana celular, que também é negativo utilizando o surfactante. Mas nesses modelos, a gente usava a água como uma constante dielétrica homogênea, entende? A água é aborrecente, que nem todos os teus colegas dizem, então ela vai ser um meio uniforme. E não batia com os experimentos. Quando chegava perto, assim, funcionava o modelo, mas ele não batia numericamente. E aí eu me dei conta, nossa, a água está fazendo alguma coisa nessas coisas aí, que a gente olhou ela como uma coisa uniforme, e ela não é uniforme. Aí eu disse, bem arrogantemente, físicos são muito arrogantes, né, não sei se o Crici não concorda comigo, a gente é arrogante, isso aí era no ano de 2000. Eu disse, ah, vou tirar um par de meses, tá, e vou aprender tudo, e aí vou voltar a modelar solutos grandes, que nem estava sendo cobrado agora, solutos grandes em água, com a água, com tudo. E lá se foram 20 anos, tá, então, e tive que enfrentar, assim, porque para fazer essa transição para olhar a água, eu sabia que eu não ia conseguir com modelos analíticos, eu tinha que aprender a simular, e eu tinha, e agora vai ter uma confissão de idade aqui, eu tinha 40 anos na época, e aí a primeira coisa que o meu mais próximo colaborador disse, tu é muito velha para aprender a simular. Em uma semana, isso é o meu fator motivador, me dizer, tu é muito velha para, eu vou estar fazendo, tá, aí uma semana eu tinha o meu primeiro programa, já escrito, rodando, fazendo, aí tirei um ano nos Estados Unidos para, no melhor grupo de simulação para aprender, absorver, feito uma esponja, tudo, e fazer todos os contatos, e voltei para o Brasil e fundei meu grupo de água. Ah, foi um recomeço, ah, recomeço, terminei todos os meus alunos, terminei tudo no grupo, tirei um ano, sem ligações, voltei e comecei tudo de novo. E aí fui aprendendo como ela é uma molécula interessante, porque ela tem essa conectividade com vida, tem um monte de perguntas que a gente pode se fazer esse tempo atrás, assim, é muito importante para quem trabalha com criança, com escola, eu estava no Césio, online, né, com crianças no Césio do Rio de Janeiro, e elas trouxeram perguntas sobre o cotidiano delas, então, como elas eram do Niterói, elas perguntavam sobre a cor da água do mar, elas perguntavam sobre a violência, perguntavam coisas do cotidiano, e eu pude trazer um monte de coisas genéricas sobre água com a pergunta do cotidiano daquelas crianças, e elas se interessavam, depois mandaram um filmezinho, fazendo os experimentos, ou seja, a gente pode utilizar como curiosidade cotidiana das crianças, dos jovens, para ensinar o contexto geral, tá, então, provocando eles a fazerem perguntas, e tu vai ver que das perguntas saem muitas coisas, tu pode trazer muitas explicações do comportamento, da estrutura, dependendo do nível que a criança ou adolescente está. Ok, professora, muito obrigada. Obrigado, Jaqueline, obrigado, Márcia, pela sua resposta. Então, na nossa próxima pergunta aqui, ela virá de um dos nossos bolsistas aqui do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia na Amazônia, que é o Sérgio, Sérgio Souza. o Sérgio, essa semana, nós estamos passando por um, estamos nos reinventando, né, e nós, o Centro Interativo, junto com o Laboratório de Demonstrações e outras iniciativas de extensão, a gente normalmente recebe turmas, né, e para demonstrações e tudo, e agora nós temos nos reunido, obviamente, virtualmente, né, e para tentar compensar essa falta de interação direta com os alunos, a gente tem produzido vídeos muito curtos, né, de experiências feitas com o material que ele tem, que as pessoas têm em casa mesmo, né, e o Sérgio ficou encarregado, normalmente, assim, a gente vai distribuindo as tarefas, eles, né, vão tendo as ideias, vão pegando exemplos de experimentos, e ele, é, se dedicou essa semana que passou, essas duas últimas semanas a experimentos de tensão superficial, ele vai já, vou dar a oportunidade dele falar já já aqui, né, então, aí ele gravou uns, uns três ou quatro videozinhos, aí, mais, né, mas a gente selecionou para colocar, então, ele colocava, né, um clips ali dentro para boiar na água, uma agulhinha, uma gilé, né, uma lâmina, né, muito fina, de aço, e, inclusive, ele fez uma espira, desenhou uma espira, e colocou um pinguinho de sabão, né, e viu um negócio muito interessante, interessante, e, 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 e ele agora, né, tá cheio de dúvidas, sobre tensão superficial, Sérgio, você tá por aí, eu não sei se é porque às vezes o microfone não tá, você quer fazer a sua pergunta, Sérgio? Tô sim, professor. Boa tarde a todos, boa tarde professora, obrigado pela palestra, é, como o professor já falou, a gente tava trabalhando um, um experimento que, que tava relacionado com tensão superficial da água, e, e, estudando um pouco sobre essa, parte de tensão superficial, é, eu ouvi que a, a tensão da água, ela diminui, aumenta, na verdade, perdão, a tensão, ela aumenta, à medida que a, temperatura da água, ela diminui. Sim, sim. E eu queria saber o porquê que isso acontece. Tu visse que eu falei, quando eu vou, eu vou baixando a temperatura, eu vou formando mais as ligações de hidrogênio, tá, normalmente todos os materiais, a tensão quando tu muda o meio, ele vem do fato que se eu tô interagindo comigo mesma, tá, eu em geral gosto mais de mim do que dos outros, né, então eu vou ficar comigo do que ficar interagindo com o outro, mas a água, ela é uma, ela é totalmente ninfomaníaca, ela, ela se ama demais, demais, porque ela tem as ligações de hidrogênio. Aí, quando tu vai mudando a temperatura, tu vai baixando a temperatura, tu vai organizando mais essas ligações de hidrogênio, tá, pra sacanear isso, tu tem que colocar um material que a água ame muito, entendeu, assim, tem que pôr uma tensão, tipo novela das oito, põe um, uma, outra, outro material, porque ela, se tu baixar, ela vai querer se estruturar, e formar uma, uma redezinha nessa, nessa interface. Quando tu tens outro tipo de interface, porque tu tá falando interface com ar, né, a tensão superciária, tu tá pensando em interface com ar. Nesses sistemas que a gente tem interface com a parede, tem situações em que a, a, a estruturação próxima à parede é tão grande, que a água congela próximo à parede, acha que congelar, não sendo azetraus, e ter aguinha no centro, tá, então, realmente, a tensão superficial da água é algo muito especial, ele não dá pra gente, esses modelinhos simples que a gente trabalhou lá, efetivo, não funciona, ela é muito dependente de, de, desses dipolos, e mesmo os modelos pra ser, assim, um bom resultado, mesmo esses modelos atomísticos, como o que eu mostrei, no começo, que é o átomo, também não funciona, tu precisa de modelos bem empalados, então, tu tá olhando um negócio, que, que pra gente fazer uma descrição com simulação, tem que me enquartilharia pesada, porque ela é muito dependente, porque como depende das ligações de hidrogênio, ela é muito dependente daqueles dipolinhos que eu falei, e esses dipolinhos na superfície vão ser diferentes do bulk, no bulk, eu tô lá, e eu sei que eu tenho, posso namorar qualquer uma das moléculas que estão aqui, e volto a fazer ligação de hidrogênio, na superfície é mais seletivo, e isso gera um certo comportamento super especial, tá, e a gente tem que usar modelos de água que fazem assim, meu modelo não faz, né, ele é aqui, mas modelos mais sofisticados, que a água faz isso, que faz isso, então, pra modelagem, é toda uma área muito interessante da física olhar a água de interface, que tá relacionada, se tu quer pegar um gancho com as crianças, que tá relacionada com a maneira como as plantas sobem, né, nutrientes de ceiva, elas têm a ver com a capilaridade, que tem a ver com tensão superficial, pode até puxar essa coisa da alimentação das plantas, que sobe, né, através dessas micro capilares que as plantas têm, já liga um pouquinho com a área de biologia, fala de plantas, e aí pode dar uma aulinha legal com o pessoal da Biba. Perfeito. Bom, na verdade, assim, essa pandemia, né, como você falou, é tempo da gente lutar, né, pegando aí a carona com o que você falou, mas ao mesmo tempo, é um momento de muitas oportunidades, né, porque quem diria, né, quer dizer, nenhum deles imaginava, quer dizer, que a Jaqueline, por exemplo, né, ela tá estudando essas coisas, é sua fã há três anos, quatro anos, e tem a oportunidade agora de, né, como se estivesse frente a frente com você. Não está de fato, né, quer dizer, mas está virtualmente. O Sérgio, tá certo, fez as experiências lá de, 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 é, 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 tem dúvidas na cabeça dele, e ele, é, tem nada mais, nada menos, do que uma das maiores especialistas, que saia a maior especialista no assunto, para tirar as dúvidas dele. Então, são situações, por isso que eu digo, né, quer dizer, é, é uma dificuldade, eu acho que a gente está enfrentando um momento muito difícil na vida da gente, mas a gente, é, realmente, é, é, eu acho que está conseguindo, afinal de contas, né, quer dizer, nós, nós temos que ser capazes disso, né, a gente está conseguindo dar a volta por cima, e, e, e fazer disso, na verdade, uma grande oportunidade, obviamente, contando com a boa vontade, né, é, é, sua, né, de pessoas como você, que, claro, é, né, quer dizer, se dispõem a, 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 a fazer essas atividades virtuais como você está fazendo hoje. E um esforço muito grande dos estudantes e das pessoas para ter a infraestrutura, né, todo mundo está pagando, assim, aquilo que a gente tinha, de graça na universidade, de graça não, o povo estava pagando para a gente ter na universidade, a gente está tendo que pagar do bolso para ter na, para ter na nossa casa. Então, os, assim, nós até docentes estamos numa situação confortável, mas eu, eu vejo estudantes mesmo que estão tendo que assistir aula de celular, estão tendo que, assim, um esforço para continuar e não desistir. É. Então, está sendo, estamos aprendendo, vamos manter algumas coisas, mas quando a gente puder voltar a essa pandemia, vai ser muito importante a gente voltar para os laboratórios, voltar a conversar, voltar a interagir com as pessoas, e refletir muito sobre essas desigualdades, porque alguém, alguns, né, estudantes estão tendo aulas com uma internet rápida, e outros não. Então, vamos conversar um pouco mais com o país sobre essas tremendas desigualdades que a gente ficaria escancaradas agora durante a pandemia. Porque é justamente isso, né, se você me permite aí um comentário, né, quer dizer, nós estamos em isolamento social, mas foi justamente durante esse isolamento social que nós entramos nas casas dos nossos alunos, nós conhecemos as famílias dos nossos alunos, conhecemos o meio ambiente, né, quer dizer, o entorno, tá certo, que esses nossos estudantes vivem, né, desde o galo cantando, tá certo, até o carro de som passando, fazendo um barulho que é impossível estudar, mas ao mesmo tempo, quer dizer, por exemplo, nesses experimentos que eu mencionei, quer dizer, as famílias estão ajudando, né, não só filmando, mas fazendo os experimentos, quer dizer, é uma coisa, então, num contexto de isolamento social, nós acabamos nos integrando, e é como você falou, a gente vai sair dessa, não é, sabendo pelo que a gente tem que lutar, talvez de uma maneira mais eficiente, né, e você falou das conexões, né, quando for dar essa aula, fazer essa conexão, em física, biologia, tá certo, e é justamente, eu vou já dar a palavra para a Ângela, né, mas a professora, a professora Antônia Américo, tá certo, que ela tem mestrado em ciência animal, se eu peguei bem aqui, que eu dei uma basculhada, né, e trabalha também na SEDUC, justamente com aulas de física e biologia, ela tem uma pergunta para você, Antônia, você pode ligar o seu microfone e fazer a sua pergunta? Sim, boa tarde. Bom, professora, muito obrigada pela sua didática, você falou de um conhecimento tão profundo, cientificamente, mas, botou numa linha perfeita. Eu fiquei curiosa com relação ao que vocês utilizam para essa questão da purificação da água, porque aqui na nossa região nós não temos tanto problema com sal, né, o nosso problema seria deixar a água potável. Aí eu fiquei pensando, será que só o filtro ou será que eles testam algum outro equipamento que possa utilizar essa questão da atração e repulsão das partículas, das moléculas? Processo de desalinização, tá, que, ou de limpeza de água, existem várias pré-etapas, né, então tem uma etapa para tratar bactérias, mas eu acho que o que você está imaginando aí são moléculas maiores, tá, esses modelos que a gente está tratando, eles não tratam ainda com essas moléculas maiores. O que a gente precisaria para tratar essas moléculas maiores? é impedir, não que as moléculas entrassem no buraco, porque elas não iam entrar, porque elas são maiores, elas vão ter a tendência de se aglomerar e não entrar no buraco, mas eu não quero que elas tapem o buraco, tá, então eu vou ter que fazer um tratamento de ter alguma coisa aí específica, eu tenho que entender que moléculas são essas para fazer um tratamento na superfície do filtro que gere uma repulsão a essas moléculas. Se elas têm carga é mais fácil, mas se elas não têm distribuição de carga, eu vou precisar ter alguma estrutura que impeçam que elas entrem no buraco do filtro, porque ele vai provocar um entupimento no filtro. Nos processos de separação e limpeza de água em regiões que têm muitos compostos biológicos, o que as pessoas fazem é um outro processo que é através da destilação, elas evaporam, condensam de novo, mas esse processo é muito, muito, muito caro. Então também a gente pode pensar em outros mecanismos que tornem a destilação mais barata. Então tem vários truques que a gente pode fazer, mas ainda não são acessíveis a, vamos dizer assim, tecnologicamente para eu dizer, olha, esse equipamento vai funcionar na Amazônia, é uma área de pesquisa mesmo. Essa coisa cotidiana, esse problema cotidiano que vocês enfrentam é na verdade uma área de pesquisa muito importante. O que todo mundo pensa que está resolvido, está resolvido de um jeito muito caro. A solução existe, mas ela é muito cara, incompatível com vocês terem aí para limpar água de vocês, esses processos como destilação. Só para dar um exemplo, eu fui para uma palestra na Jordânia, ao final da palestra, os empresários vieram procurar, professora, a senhora já tem um protótipo, porque aqui na Jordânia a gente não tem planta de salinização porque ela é muito cara. Vocês entendem que um país não consegue ter uma planta porque essas plantas são caras. E se der certo isso de usar nanometro, a gente já fez as contas e a gente vai reduzir em dez vezes o custo. O problema é que a gente precisa pensar todas as etapas tecnológicas que não é uma coisa para amanhã. Então, animem-se, gerem gente para estudar o problema que vocês têm de procurar e tentem pensar em escala pequena, porque tudo o que eu penso é sempre escala pequena. Não me adianta ter coisas de grande escala que não vão resolver o problema de cidades pequenas, regiões pequenas. Vamos pensar, é bem importante todos esses projetos que foram mencionados de limpeza, de água, mas eu provoco vocês. Olhem se não tem propriedades estranhas da água que podem ser usadas para ajudar nesse processo. muito obrigada. Obrigado, Tônia, pela sua pergunta, obrigado, Márcia, pela sua resposta. Ângela, agora é com você. Oi, Márcia, obrigada pela palestra, obrigada por ter aceito o convite. Eu tenho um comentário com relação a crianças perguntas e perguntas curiosas. O nosso filho, o menor, outro dia estava estudando planosféria, tinha que pintar os continentes e onde tinha águas, oceanos. E a pergunta dele, mãe, por que a gente chama planeta Terra e não planeta Ásia? é por aí. Aí, outra pergunta mais técnica, na sua simulação com as nanostruturas, quais são os potenciais mais importantes na conexão com as nanostruturas que vocês têm que inserir na simulação? Olha, vai, tudo depende da pergunta que está fazendo. Nós fomos desde usar o que a gente chama de WCA, que é só ter uma repulsão com a parede, tá? Quando a gente tinha um modelo efetivo, até ter potenciais fitados a partir das interações de carbono com água. Então, tudo depende qual é o detalhe da quantidade que tu queres calcular. O que eu estou fazendo agora, porque eu estou fazendo simulação de entrada, por exemplo, de água dentro do disulfeto de molibdênio. Eu quero olhar ela entrando num buraquinho nanométrico. E aí, para olhar isso, o que a gente está fazendo é DFT. Entendeu? Assim, eu vou calibrando, eu vou fazendo desde coisa baratinha, que são bolinha numa caixa, para responder coisas mais macro, mas quando eu quero olhar como é que, qual é a dancinha que a água está fazendo para entrar, ou o sal, será que o sal entra e fica paradinho ali no meio, na ponta? Em que lugar ele fica paradinho nesse buraco? Quando ele consegue entrar. Mas o seu DFT inclui ponte de hidrogênio? Sim, é de matar. Vou dizer assim, eu adoro as minhas simulações atomísticas, porque as minhas simulações atomísticas rodam assim. A gente, para colocar, a gente está colocando uma folha de disulfeto, a gente faz um buraquinho da ordem de um nanômetro e a gente pega uma molécula de água e põe em diferentes posições para ver a energia. Só a energia, não tem temperatura desse sistema. Eu só quero olhar a energia porque o sistema é bem lento e eu acredito que a energia vai mandar. Isso é assim, é rodando a varrer porque a gente tem que colocar todas as configurações possíveis que a molécula tem e a interação com cada um dos carbonos que estão nessa, quando é folha de grafeno ou com disulfeto molibdênico em cada interação. Então, é bem pesado, mas vai responder como é que está entrando. Aí eu entro com uma dinâmica molecular atomística mais simples, né? E eu vou entender meu resultado macroscópico a partir dessas posições locais, energéticas locais. É uma combinação de pessoas, né? Eu tenho colaboradoras que trabalham com DFT e tem meus estudantes que fazem a simulação e a gente faz uma reunião com essa mistura de pessoas e a gente vai tendo ideias de como anda e aí o pessoal do DFT diz não, aqui a energia é mais baixa, aqui a energia é mais baixa. É interessante. É demoradíssimo porque tu nota assim, ela é um V. Então, eu tenho que olhar todas as configurações porque eu não sei, na simulação, como a simulação é mais, são potenciais clássicos, eu não tenho certeza que o que está acontecendo é, eu sei o global, provavelmente é aquilo, porque macroscópio o tamanho é grande e aí os efeitos quânticos ficam um pouquinho blindados, mas realmente o detalhe fica importante quando eu quando eu quero olhar uma coisa muito específica, mas a gente vai aprendendo. Ótimo, interessante, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Ângela, pela sua pergunta, obrigado, Márcia, pela sua resposta. Bom, a gente já está aqui completando uma hora e meia, então, eu acho que está na hora já da gente caminhar para as conclusões, mas antes, deixa eu só assim, fazer uma pergunta, um comentário, e aí eu vou pedir para você ao responder, quer dizer, também, tecer já suas considerações finais e a gente concluir. Então, na verdade, a gente, até conversando, né, quando ele fiz o convite e tal, eu falo, ah, na Amazônia e tal, vai ser muito difícil vocês verem um bloco de gelo flutuando, e é verdade, mas assim, justamente por ser quente, né, a gente usa muito gelo, né, gelo na água, gelo no suco, né, idealmente, mas assim, então, mas essa questão da água, quer dizer, de toda a complexidade, o simples flutuar do gelo, né, que é uma coisa que, assim, para você explicar para uma criança, não é, quer dizer, com, em vários momentos, né, tanto a criança, que você não tem muitos elementos para falar, mas a medida que ele vai aprendendo, temperatura, expansão, vai se tornando um adolescente, um jovem, não é, não é trivial, quer dizer, você realmente, falar dessas propriedades, dessas anomalias que você, que você menciona. E pensando na minha própria história pessoal, quer dizer, na educação básica, na minha passagem pela educação básica, quer dizer, esses temas, eu realmente, é, não me lembro deles terem sido realçados com a devida, né, com o devido destaque, e se foram, foram feitos de uma maneira técnica, sem fazer uma conexão, talvez até, olha, até mencionar da questão da densidade, do flutuado do gelo, mas, por exemplo, na conexão da própria manutenção da vida, quando você passa por invernos, né, quer dizer, de temperaturas muito baixas, tal, então, essa falta de, de, digamos assim, de interdisciplinaridade, inter-relação entre as próprias ciências, hoje, há uma proposta, um pouco mais, de se fazer isso, né, é, essa questão do, de, de abordar as, a, a ciência por temas, não é, até mesmo a física por temas, quer dizer, e, e eu não sei o quanto você está a par dessa questão da inserção em livros didáticos, você diria que hoje, há uma, uma melhoria, uma preocupação maior, na verdade, na própria apresentação dos livros didáticos, em particular, com essa questão da água, e aí, eu acho que você, ao, ao responder essa pergunta, não é, quer dizer, você já, já, é, pode fazer os seus comentários finais, só registrar aqui, é, que tem gente aqui levantando a mão, dizendo, olha, eu estou, né, quer dizer, estou sem microfone, mas eu estou, o caso do José Nascimento, que está participando de Roraima aqui, né, mais um estado que eu não mencionei, está certo, fica agora, devidamente registrado, por favor, Márcia. Olha, eu acho que a gente precisa urgentemente, tem algum material à disposição, mas precisamos urgentemente produzir mais materiais didáticos, que olhem para a ciência do jeito que a gente devia ter sempre aprendido, menos conta, menos desenvolvimentos, e mais tentar pegar um problema e explicar a origem desse problema em diversos níveis, uma coisa quase montessoriana, não sei se vocês são, que tem aquilo de todas as idades, assim, meu grupo funciona assim, a gente tem uma reunião por semana, eu tenho uma reunião com cada um durante a semana, e eu, num dia eu junto todo mundo, por que eu junto todo mundo? Porque eu vou dizer assim, quando eu, o aluno de ser, vem com uma pergunta de simulação, eu digo, pergunta para o doutorando, para o mestrando, que já fez isso, quando alguém está com uma dúvida, num, ah, não estou conseguindo fazer isso, ninguém nunca teve, fez isso, a gente senta todo mundo, então eu não paro o seu projeto e venho ajudar aquele que tem aquela dificuldade, e eu acho que é assim que a gente tinha que operar também nas escolas, a gente tem grandes projetos em que a gente trabalhasse junto, mas aí eu abro os livros didáticos, inclusive o que a gente usa na universidade, e eles são repletos de contas, demonstrações, e uns problemas super chatos de fazer, então eu tenho trazido muito para a aula aplicativos, já que eu gosto de computação, né, em que os alunos vão montando os seus circuitos, ou eles vão jogar jogo de futebol em que a bola é uma carga positiva, e eu ponho um bloco lá, o inimigo é negativo, então vai para ir para lá, e ele tem que construir os outros, de maneira a levar a bola para o gol, entendeu? Assim, construir a ciência para a pessoa se interessar também, tá, e com coisas do cotidiano, então muito trabalho, já estou te dando mais trabalho, para desenvolver mais material, mais material divertido, mais material que permita a gente estar ensinando de forma bem coletiva as ciências, e em meu sonho ainda é englobar, eu brinco que é ciência, arte e diversidade, tudo isso sendo ensinado como uma coisa, como uma visão de vida e de mundo, tá, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar conversando. Marcia, somos nós é que agradecemos, já tem mais perguntas no chat, mas é sempre bom deixar um pouquinho para depois, para que surja sempre aquela vontade de você voltar, de as pessoas se procurarem, eu acho que essa interação, eu acho que nos mantém vivos, no sentido mais amplo da palavra. Então, para encerrar, eu vou pedir a todos que novamente liguem seus microfones, para uma salva de palmas final, em retribuição a esse maravilhoso webinário. e até a próxima. Obrigada. Obrigada. E aí Obrigada. Obrigada. E aí Obrigada. Obrigada. E aí Obrigada. Obrigada. Obrigada.